Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Você está indecido se o Canadá é o país certo para você e para a sua família? Então, no vídeo de hoje eu vou te convencer que o Canadá pode ser o país certo para você. Meu nome é Karine Ani, sou consultora de imigração regulamentada aqui na Ivisa. A nossa missão é prover dicas e atualizações valiosas para te ajudar a te tornar um imigrante de sucesso aqui no Canadá. O Canadá é um país que é economicamente forte, apesar de a gente estar passando ali por uma recessão pós-pandemia e tudo mais, mas o Canadá tem uma grande tendência a se recuperar muito bem dessa crise. Um dos setores que não foi afetado é o mercado de trabalho. Apesar de a gente ouvir falar muito em demissões em grandes empresas e tudo mais, acontece que essa fase já passou e o mercado está bem ativo em relação a contratações. E aí, ainda nessa linha de Canadá e tudo mais, economicamente falando, o Canadá é um dos países mais bem educados do mundo. Mais de 56% da população canadense tem diploma de ensino superior, ou seja, pós-secundário education. Todo canadense tem direito a uma educação de qualidade, então toda a base da educação canadense é muito boa. E aí, o que possibilita que essas pessoas vão transicionar depois para uma educação superior também de qualidade. E para estudantes internacionais, o Canadá também oferece uma ótima educação de qualidade, com ótimas instituições, então é um dos destinos que mais recebem estudantes internacionais em todo o mundo. Já no critério saúde, a saúde aqui no Canadá é gratuita e garante que residentes permanentes tenham acesso total em qualquer parte do país a um sistema público de saúde de qualidade. Já residentes temporários vão ter algumas limitações dependendo do tipo de permissão. Trabalhadores que estão trabalhando full-time também terão acesso à saúde de forma gratuita. Já estudantes vão ter ali que contar com o seguro privado num primeiro momento, tá? Mas para recém-chegados, você como residente permanente, você vai ter ali todo acesso à saúde pública de forma gratuita. Outro ponto a ser considerado é multiculturalismo, né? O Canadá é um país que recebe mais de 200 nacionalidades diferentes aqui, então tem gente de toda parte do mundo, porque nosso sistema de imigração é muito amplo e atrai gente de todos os lugares. Então, por conta disso, né, todo mundo é muito bem-vindo aqui no Canadá. Então isso é muito legal, essa troca cultural nos proporciona um crescimento muito legal, você pode encontrar pessoas de qualquer parte do mundo aqui, línguas diferentes, então não é incomum você sair na rua e ouvir 3, 4, 5 línguas diferentes ali numa única esquina, né? Então isso é muito legal aqui no Canadá. Toda vez que eu saio na rua, eu fico prestando atenção, eu acho muito bonito ouvir sotaques diferentes, línguas diferentes, né? E o Canadá recebe muito bem, muito bem seus imigrantes. E se você estiver se perguntando, devo me mudar para o Canadá? A resposta é sim, com certeza! Isso tudo faz ali um resumo bem legal de qualidades que vão atrair bastante gente, que eu acho que é motivo mais que suficiente para vocês considerarem o Canadá como uma ótima opção de imigração. Aliados a isso, eu ainda vou colocar aqui a excelente qualidade de vida, né? Então se você ainda está se perguntando se você deve se mudar para o Canadá, a resposta é sim, com certeza! Se você gostou desse vídeo, então não deixe de curtir, compartilhar e também assine o nosso canal para receber atualizações semanalmente. Muito obrigada e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!